Música Prefeitos de 60 municípios poderão instalar academias ao ar livre, comprar equipamentos e materiais para a prática de esporte nas suas cidades. No Palácio Piratini, eles firmaram um convênio com o governo do estado. Receberão mais de um milhão de reais da Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, para o Programa de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, do governo do estado. Nós que convivemos nas cidades, sabemos da importância do esporte como fator de inclusão social, como fator de educação, de redução da violência, mas nós também sabemos da importância do esporte para a saúde e para a qualidade de vida. Comunidades de baixa renda serão beneficiadas, prevê o diretor de esportes, da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, Luiz Gustavo de Souza. Desses 60, mais de 30 são academias ao ar livre para a população ser também beneficiada de baixa renda. O governador José Ivo Sartori fez um apelo. E o gesto que nós estamos fazendo, e por isso também pedir, às vezes lá numa comunidade, num lugar ou outro, quem é empreendedor, às vezes não custa muito, doem um equipamento lá para a sua comunidade, para a prática esportiva, para o exercício, porque isso faz bem para a saúde, faz bem para a comunidade, e guarda, evidente, o respeito entre todos, de ocupar os espaços existentes nas praças, nos lugares para que sejam lugares de saúde, que sejam lugares do encontro das pessoas e, acima de tudo, de preservar os espaços que fazem bem para toda a comunidade.